Ontem, na sua intervenção, o Sr. Ministro, entre várias outras coisas, disse que o Governo agora já havia uma margem de manobra, que era preciso aplicar o critério do realismo, estávamos mais longe do precipício de há um ano atrás. Penso que, no fundamental, estas são algumas das ideias fundamentais da sua intervenção. Eu pergunto-lhe qual é a margem de manobra que o Sr. Ministro encontra na situação que nós atualmente vivemos. E vou-lhe fazer perguntas que penso que se podem fazer a um Ministro dos Negócios Estrangeiros, até porque acabei de ler há poucos dias um acórdão do Tribunal Constitucional a justificar todas as medidas internas com o facto de nós estarmos vinculados aos tratados que constituem o FMI e aos tratados que constituem a União Europeia, logo vinculados a tudo o que vem nos acordos assinados com a chamada troika. Portanto, posso fazer-lhe as perguntas que entender porque isto será, a partir de agora, nesta interpretação, sempre política externa. É disso de que estamos a falar. Portanto, eu queria perguntar ao Sr. Ministro se considera que, com o caminho que levamos, vamos ser, de facto, capazes de equilibrar as nossas contas públicas, o que é um princípio importante, e de conter a nossa dívida pública em limites adequados. Porque o que está a acontecer é que, com uma recessão cada vez mais profunda, afasta-se a possibilidade de consolidar as contas públicas. E afasta-se a possibilidade de cumprir o serviço da dívida e a amortização da dívida. Isso só é possível com o crescimento económico. Não haja nenhuma dúvida quanto a isso. E o caminho que estamos a fazer é, de facto, um caminho de desastre, não só porque cria recessão e desemprego, mas também porque não servirá para equilibrar as contas públicas ou para pagar a dívida, a não ser que a Troika autorize mais uma medida extraordinária ou outra qualquer dilação neste momento. E queria-lhe fazer uma pergunta, e também é uma proposta que temos vindo a apresentar, muito concreta. É ou não razoável exigir para Portugal que o serviço da dívida pago anualmente tenha uma indexação, por exemplo, ao valor das exportações, que foi o que, como o Sr. Ministro sabe, a Alemanha beneficiou a seguir à Segunda Guerra Mundial. Era 5%. Não estou a discutir o valor. Mas se esses 5% fossem aplicados ao nosso país, só deveríamos pagar este ano 2.160 milhões de euros de dívida. De serviço da dívida. E estamos a pagar, está previsto no orçamento, 7.330 milhões. E, portanto, eu pergunto se não é legítimo exigir que o nosso país pague a dívida ao ritmo em que se desenvolve e em que cresce economicamente, designadamente com o indicador das exportações que o Governo valoriza bastante nas suas intervenções. Uma segunda pergunta tem a ver com a questão da... Se o Sr. Ministro, nas suas viagens relacionadas com a questão económica, se apresenta como vantagem este dado que a OCDE divulgou nos últimos dias, de que em 2011 o salário médio real em Portugal diminuiu 6,7%. Pergunto-lhe se isto é apresentado como uma vantagem competitiva. E, para terminar, já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente, vou já terminar. Deixarei aqui outras considerações para a próxima intervenção. Pergunto-lhe, em relação à situação que está criada com o encerramento anunciado de uma fábrica da Peugeot nos arredores de Paris, se o Ministério já tem alguma intervenção nesta matéria preventiva, porque, tanto quanto se sabe, há umas centenas largas de portugueses empregados naquela fábrica e isto pode constituir um sério revés para a comunidade portuguesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.